A LENDA DA SOPA DA PEDRA Reza a lenda que um frado, pobre e faminto, que andava em peregrinação, chegou a Almeirinho. Com o estômago a dar horas, bateu à porta de casa de uns aldeões. Porém, por ser demasiado orgulhoso para pedir uma refeição, pediu aos donos de casa que apenas lhe emprestassem uma panela para preparar uma sopa deliciosa só com uma pedra. Os que o recebiam, ansiosos por perceber como isso era possível, acederam ao seu pedido. O frado apanhou uma pedra do chão, sacudiu-a e entrou em casa. O frado colocou a panela ao lume, só com uma pedra e um pouco de água. Questionado pela dona da casa sobre se não precisaria de mais alguma coisa, respondiu. Sabe, minha filha, o bom seria temperar a sopa. A mulher deu-lhe o sal, mas ele ainda sugeriu que para ficar melhor... Sabe, minha filha, devia levar um fiozinho de azeite. E depois pediu. Talvez um pouco de toucinho. Batatas. Feijão. Carne. Enchidos. E mais uns temperos. E por aí fora, até a panela está cheia de coisas boas e a sopa cheirar cada vez melhor. Quando o frado acabou de a confeccionar, comeu-a. Hum, que bela sopa. No fundo da panela ficou apenas a pedra. A gente da casa que viu o frado confeccionar a sopa, perguntou-lhe por que ficar ali a pedra. A isto? O frado respondeu prontamente. A pedra agora lava-a e leva-a comigo para outra vez. E assim nasceu a lenda de uma das mais famosas especialidades de Almeirim. E assim nasceu a lenda de uma das mais famosas especialidades de Almeirim.